Mencionei no vídeo de onde vem a popularidade do GCC, queria tratar em um vídeo a parte por que Linus adotou o compilador GCC como padrão. Linus utilizou vários programas livres disponíveis na internet, e sendo, nas próprias palavras de Linus, o mais importante deles, o GCC. Já se perguntaram o porquê? Bom, se perguntar para muitos agora, eles vão simplesmente dizer, ah, porque o GCC é o melhor compilador do mundo, ou por causa da liberdade do software, ou por causa do movimento contra o software proprietário. Não, não tem nada a ver com isso. Igual um cara uma vez que postou que Linus criou o Linus, com a seguinte ideia, estou criando um sistema operacional que um dia acabará com o império da Microsoft. Meu, esse viaja. Mas indo direto ao assunto, a resposta está, na verdade, na sua primeira mensagem pública referente ao Linux. Olá a todos aí fora utilizando o Minix. Eu estou trabalhando em sistema operacional livre, apenas um hobby... Não, essa não é a primeira mensagem pública disponibilizada por Linus referente ao Linux, como muitos imaginam. Essa, na verdade, é a segunda, que foi disponibilizada no dia 25 de agosto de 1991. Aliás, aproveitando, feliz aniversário atrasado, Linux. A primeira mensagem pública disponibilizada por Linus referente ao Linux foi, na verdade, no dia 3 de julho de 1991. E foi essa. Olá, net cidadãos. Devido a um projeto que estou trabalhando no Minix, estou interessado na definição do padrão POSSEX. Está bom até essa parte, porque é aqui que se encontra a resposta do que queremos. Conseguiram perceber ela? Não? Bora explicar então. Linus estava interessado na especificação POSSEX. Inclusive, a pronúncia é POSSEX, não POSIX, como muitos falam. Vem de Portable Operating System Interface. Traduzindo para o português, interface portável entre sistemas operacionais. Ou interface de sistema operacional portável. O X se refere ao Unix. Já deu para entender que POSSEX é a API do sistema operacional Unix, né? Beleza, já que Linus queria trabalhar no desenvolvimento de um sistema operacional Unix, logo, ele precisava dessas informações. Linus estudou a POSSEX a partir do manual dos solares. Mais um motivo para não chamar de GNU Linux. Escreveu todo o código do Linux nesse padrão, de acordo com esses manuais. Agora vem a prova de fogo. Como ter real certeza de que meu sistema operacional é um Unix? E aí que entra o GCC. O GCC seguia as especificações POSSEX graças a uma gama de desenvolvedores de Unix, que o enriqueceram. Inclusive o GCC já estava sendo utilizado em sistemas operacionais Unix, como mencionei no vídeo sobre o GCC. Então Linus tinha a seguinte lógica. Se eu conseguir compilar o meu kernel com o GCC, logo, ele é um Unix. E foi por essa razão que Linus adotou o GCC para compilar o Linux e não outro compilador. Para garantir que seu sistema operacional fosse um Unix. E não por ser o melhor compilador existente. E foi por essa mesma razão que Linus portou o GCC e o terminal Bash para o Linux. Assim, quando as pessoas olhavam para o Linux, viam um Unix. Isso até mesmo favoreceu para tornar Bash e GCC o terminal e o compilador padrão em quase todas as distribuições. Mas o mundo é muito mais amplo. E Linux tem muito mais a oferecer do que um conjunto de programas em um único projeto. Existem distribuições que já começaram a migrar de bibliotecas, de terminal, de compiladores e muitos outros programas. E assim eu mesmo espero que aconteça. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com esse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir aí no botão, dar um tapa no dedão para me ajudar. Não esqueçam de compartilhar. Adicionar a playlist de vocês, os favoritos de vocês. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se já é inscrito, só não esqueça de clicar lá no sininho para receber notificações de quando tiver um novo vídeo. É isso aí, um abraço e... Falou!